Pessoal, metade dos ministros de Bolsonaro vai pedir licença agora em abril. Isso vai fazer uma festa lá em Brasília. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Enfim, a gente já sabia que isso ia acontecer, que vários ministros iriam pedir para sair porque precisam se desincompatibilizar a tempo das eleições de 2022. Então, não sei se vocês sabem, mas tem essa lei que, dependendo do cargo público que você exerce, não é um prazo único, não. Tem vários prazos. A lei é confusa pra caramba, é cheia de detalhes. Mas para o caso de ministro de Estado, então é o caso dos ministros, o prazo é dia 2 de abril este ano. Tem uma outra leva de funcionários públicos que o prazo é em junho ou julho, se não me engano. Acho que é julho, a desincompatibilização. Então, até lá a pessoa tem que pedir licença do cargo para poder disputar a eleição. Mas então, no caso de ministros, é no dia 2 de abril. E a gente sabia que tem vários ministros que querem disputar a eleição, muitos, inclusive, incentivados por Bolsonaro. Então, o que a gente tem de novidade aqui é que o próprio Bolsonaro falou nisso. Ele falou, no encontro que ele teve lá no Acre, com o presidente do Peru, com o Castilho, ele falou que, no momento, temos 11 ministros que vão disputar a eleição, coisa e tal. Então, obviamente, vamos ter ministérios tampão, aquele negócio que seria um ministério, pelo menos, até o final do ano. Por quê? Ele ganhando a eleição, ele provavelmente vai querer montar um novo ministério no segundo mandato. Isso é padrão. Pode ser que ele aproveite uma pessoa ou outra, mas o mais esperado é que ele monte um novo ministério no próximo governo. Além disso, eventualmente, aqueles ministros que se candidatarem e não conseguirem se eleger podem ser colocados novamente nos cargos. Mas, apesar desse ministério ser um ministério tampão, você pode saber que é uma coisa muito desejada lá em Brasília. Tem muita gente correndo atrás disso. Então, ele já falou que vão ser trocados 11, ou seja, metade dos ministros. Eu acho que o governo está com 22 ou 23 ministérios, eu não tenho certeza, mas é alguma coisa assim. Então, basicamente, metade dos ministros vai sair para se candidatar. Aliás, a gente tem até o nome dos que vão sair aqui. Veja, é tudo especulação isso daqui. A gente não tem certeza. A gente sabe que são 11. A gente sabe que esses 11 têm interesse em se candidatar. Então, muito provavelmente, serão esses 11 a sair. Pode ser que saiam mais, pode ser que saiam menos. Mas, basicamente, está aqui o Tarcísio de Freitas, da infraestrutura. Que deve disputar o governo de São Paulo. O Fábio Faria, das Comunicações. A gente não sabe ainda o que ele vai disputar. Mas tem vários outros aqui. A Tereza Cristina, parece que está avisando algum governo também ali na região centro-oeste. O João Roma, da Cidadania. O Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública. Damaris Alves vai se candidatar, hein, gente? Olha só, bacana isso. Marcelo Quiroga, da Saúde. Flávia Arruda. Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Emprego. E Gilson Machado, do Turismo. Então, é um monte de gente que o Bolsonaro está colocando para se candidatar. Justamente é uma estratégia dele, porque são pessoas próximas a ele. E ele quer botar esse pessoal como governador. Ou como senador. Alguns aí vão como senador. Outros como deputado. De qualquer forma, é sempre importante você ter isso na base de apoio do governo. E, lógico, sempre dá para achar substituto. Pessoas para compensar isso dentro do governo. Agora, um ponto importante dessa história que eu falo é realmente esse risco do ano 2022. Então, a gente já sabe. Vai chegar abril. Eles têm até o dia 2 de abril para pedir a exoneração. Isso já deve estar combinado. Deve fazer isso bem em cima da hora. E, daí, Bolsonaro vai nomear os ministros tampão para o resto do governo dele. Ou, pelo menos, até a eleição. Vamos ver como é que vai ser. Mas, qual que é o grande risco aqui? Como eu falei, tem um monte de gente querendo esse cargo. E por que querem esse cargo, mesmo sendo um cargo tampão? É porque, meu amigo, você ser ministro de um ministério desses, grande assim, você consegue fazer um monte de coisa lá em Brasília. É muita força, muito favor. Muita força política que você ganha. Então, tem muita gente interessada. Pode ter certeza, mesmo sendo um período curto, vai ter muita gente interessada, muita gente brigando por isso. E, lógico, sempre tem a expectativa deles fazerem um bom trabalho e continuarem mais para frente. É o que eu falo. A grande questão é quem é que vai ocupar esses ministérios. Muito provavelmente, eles vão ser negociados em acordos políticos. E faz todo o sentido do mundo. Temos a eleição em 2022 para Bolsonaro. Ele precisa de apoio dessa vez. Como eu falei para vocês, é uma eleição muito diferente de 2018. Em 2018, Bolsonaro praticamente não precisou fazer nada. Ele sentou e ficou olhando para o teto e foi eleito. Não vai ser tão mole assim dessa vez. Ele tem todas as condições de ganhar. Muito provavelmente vai ganhar. A chance de não ganhar é mínima. Mas não vai ser tão molezinho. Ele vai ter que correr atrás um pouquinho. Vai ter que fazer acordo. E esse acordo implica botar ministros nesse meio tempo até a eleição, geralmente agradando forças políticas. Que forças serão agradadas? Centrão? Será? Ele ainda precisa agradar o Centrão? Não sei. Pode ser. Certamente outras forças políticas também teriam interesse e poderiam agregar também nisso daí. Então, é uma situação que a gente tem que ficar de olho. Porque, é lógico, é um balcão de negócios. Você pode ter certeza que é. É assim que funciona a Brasília. Tudo lá é balcão de negócios. Então, como eu disse pra vocês, o governo desandou em 2020 por conta da pandemia. Imprimiu dinheiro pra caramba. Causou a inflação que a gente está sofrendo agora. Quer dizer, a inflação é quando se emite o dinheiro. Então, a inflação foi em 2020. Causou o aumento de preços que a gente está vendo agora. Mas, em 2021, Paulo Guedes tomou conta da coisa e manteve a coisa muito bem. O governo terminou com o melhor resultado em não sei quantos anos 2021. Motivo pelo qual a gente já está vendo a inflação aqui no Brasil em bicar pra baixo. Ainda está começando. Está só um leve movimento pra baixo. Mas, já é alguma coisa. Ao contrário do resto do mundo, a gente está diminuindo. Agora, isso tudo pode ser botado a perder se chegar 2022 e a necessidade de verba para a eleição começar a crescer. O pessoal começar a ter medidas absurdas, inventar um monte de coisa, coisa e tal. A gente não pode confiar no cenário externo. O cenário externo vai estar desafiador, não tenha dúvida. Mas, vamos ver como é que a coisa caminha. É esperar pra saber quem serão esses nomes e torcer pra que sejam pessoas boas e que Paulo Guedes continue com força. Porque é ele que está mantendo essa parte econômica mais dentro dos trilhos aqui no Brasil. Dentro dos limites, lógico, ninguém está dizendo que está uma maravilha completa a economia. Mas, meu amigo, depois de dois anos de pandemia, está muito melhor do que poderia se esperar. E, no final das contas, é isso daí. Vamos ver como é que vai vir essa equipe de ministros, se não vai vir um pessoal muito mal aberto. Isso é um problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.